Música Olha Andrezinho Shake, deixou de boné pra trás, viá Ela gosta do bancho, me acha maravilhoso E quem tem quatro paredes, eu faço gostosinho Comentou até com as amigas, que puliu com o Nubim E elas perguntaram quem é o tal do Beguim Esse moleque é foda, viro gostosinho Então, escuta o papo do Beguim Essa mina pira em mim E eu Viro, 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 viro nela Viro nela, viro nela Em casa ela é santa e na rua se revela Viro nela, viro nela Essa mina pira em mim E eu Viro nela, viro nela Viro nela, viro nela Ela é bem gostosa e se destaca na favela Viro nela, viro nela Essa mina pira em mim e eu Viro, 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 viro nela Viro nela, viro nela Viro nela, viro, viro nela Ela é bem gostosa e se destaca na favela Ela é bem gostosa e se destaca na favela Viro nela, viro nela Olha Andrezinho Shake, deixou de boné pra trás Eu vou desviar